Pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje vamos explicar um interessante fenômeno e consequência de vinda da insignificância no que tange ao efeito paralisador ou paralisante do teor do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C de casa do Código Penal. Exatamente, fique esperto e acompanhe o vídeo até o final, porque isso aqui vai cair na sua prova. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar o joinha, faz o seu comentário, convida os amigos e amigas que estudam para concurso dentro da área criminal para seguir aqui o canal e, claro, você não está inscrito, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E presta atenção, normalmente, doutores e doutoras, a gente associa, acertadamente, o postulado da insignificância dentro de uma perspectiva de política criminal inserida dentro da estrutura dogmática e, necessariamente, do aspecto evidenciador do crime, desde Roxin, exatamente como um elemento da tipicidade material, criminal. Ou seja, passamos a enxergar que, para que um fato seja típico do ponto de vista criminal, não basta a aderência desse fato à norma em abstrato. Essa é imprescindível, mas aqui nós nos limitaremos a entender a tipicidade formal, ou seja, a situação referente ao desvalor da conduta. No entanto, essa perspectiva atualmente vigente em nosso direito, também para o reconhecimento do crime, atentando a princípios caros ao direito penal, como fragmentariedade e subsidiariedade, vai exigir, no caso concreto, que também se extrapole e externalize o desvalor do resultado. É o desvalor da conduta e o desvalor do resultado que vai nos permitir analisar um fato típico no âmbito criminal. E esse desvalor do resultado vai ser analisado também sob uma perspectiva exatamente da tipicidade material e é aí que entra a relevância da insignificância. Basta a gente ver aqui, se eu subtrair um bem de terceiros, um bem alheio sem a sua anuência, eu estarei incorrendo indubitavelmente do ponto de vista formal no crime do artigo 155, o crime de furto, beleza? Agora, e se esse bem por mim subtraído for um clipse de valor ínfimo de 30 centavos, 50 centavos, é razoável dentro da ótica da subsidiariedade e do direito penal como figura de última raça interventiva estatal a gente aplicar o tratamento criminal? Claro que não, mas tem aderência típica, formal, o fato descrito com a norma do artigo 155, cap, tem. E por que não é crime? Porque carece de tipicidade material, em razão da insignificância. Beleza? Tranquilo. Então é acertado dizer que a insignificância redundará, uma vez reconhecida, na atipicidade material da conduta e excluindo o fato dentro da esfera do crime. Não se trata de conduta criminosa. Dito isso, na verdade, uma revisão, vale registrar que, para o Supremo Tribunal Federal e também para o Superior Tribunal de Justiça, ao menos em abstrato, a incidência da insignificância como apta a afastar a tipicidade material não pode ser obstada por si só em razão da reincidência delitiva. Ou seja, o simples fato do agente em questão ser reincidente não pode, de per si, automaticamente afastar a sua respectiva aplicação. Isso é importante para a gente assinalar na teoria. Por quê? Porque, como eu sempre falo nas minhas aulas, muito cuidado porque a teoria, muitas vezes, na prática, é absolutamente diferente. E é exatamente isso que ocorre. Se, para a prova, você precisa tatuar no braço realmente que a reincidência por si só não é óbvio se intransponível a insignificância, eu posso, sem medo de errar, afirmar que tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal mais de 80% dos habeas corpus que lá chegam justamente sufragando a tese de aplicação da insignificância, uma vez que ela só for afastada em razão da reincidência, não são exitosos. Beleza? Tranquilo? E aí, o que é que eu quero que você analise? Isso vai fazer com que a gente fique muito atento para, no caso concreto, saber que é possível, não obrigatório, mas muito provável, que a reincidência obstará, na prática, a insignificância. Pedro, e quer dizer que, nesses casos, não haverá nenhuma outra consequência? E é aqui que eu quero que vocês analisem o que o STF vem chamando de efeito paralisante ou paralisador do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C de casa do Código Penal, a partir ou fulcrado no princípio da proporcionalidade. Pedro, muita coisa interessante, mas não entendi nada. Calma. E isso volta à baila e é por mim destacado nesse vídeo, porque, se não me falha a memória, ontem ou anteontem, o ministro André Mendonça, da Suprema Corte, exarou exatamente e concedeu a ordem de habeas corpus na ordem de habeas corpus 225-706 de Minas Gerais, justamente aplicando, em face da insignificância, esse efeito paralisador ou paralisante. Deixa eu explicar melhor. No caso concreto, nós tínhamos uma moça, uma ré que fora condenada pelo crime de furto ao ter subtraído quatro pacotes de fralda. E aí, o que aconteceu? Em razão disso, ela pleiteou a insignificância. O caso chegou ao Supremo e o Supremo disse não. Por quê? Porque, no caso concreto, se verificou ela sendo reincidente e essa justificativa, apesar de não ser automático ou óbice à insignificância, no caso concreto, justificaria a sua inaplicabilidade. Beleza? Tranquilo? Contudo, diante do ínfimo resultado delitivo, do ínfimo resultado da materialidade delitiva, afinal, são quatro pacotes de fraldas e, nitidamente, numa situação de extrema vulnerabilidade, o Supremo anotou exatamente uma peculiaridade. Eu não vou afastar, não vou aplicar a insignificância para afastar a atipicidade material. Eu vou manter a condenação dessa cidadã. Entretanto, considerando aqui que ela teve uma extensão penal inferior a dois anos, ela teve o regime inicial de cumprimento de pena como o regime de cumprimento fechado. Ela iniciaria a sua pena a ser cumprida no regime fechado. E por que isso? Exatamente porque ela era reincidente em crime doloso e esse é o mandamento, esse é o comando do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C de casa. Em sendo reincidente em crime doloso, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. E assim foi fixado. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso aqui, no ministro André Mendonça, resgatou o entendimento que vem sendo aplicado desde 2016, 2017, no sentido de quando a conduta e o resultado produzido for absolutamente ínfimo, mas por outras circunstâncias não se revelar viável o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Aí eu acrescento, por exemplo, em situações de reincidência, como no caso específico aqui do HC 225706, é possível que a gente tente contemporizar e, diante da ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, a gente afaste justificadamente, no caso concreto, a plena aplicação da literalidade do parágrafo 2º, a linha C do artigo 33. Ou seja, mesmo sendo de rigor pela literalidade da lei que os reincidentes em crime doloso devem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, aqui a insignificância, não obstante não redundar na atipicidade material em razão da reincidência, pode perfeitamente bloquear, paralisar, nessa ótica que é o efeito paralisante ou paralisador justamente dessa norma, desse comando do 33, parágrafo 2º, a linha C de casa e, a partir daí, se estabeleceu o regime inicial de cumprimento de pena no aberto e não no fechado, como determina a lei. É exatamente isso que é e registra no seu material efeito paralisante ou paralisador calcado na razoabilidade ou proporcionalidade face ao artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal justamente produzido pela insignificância. Você já sabia disso? Conhecia essa expressão? Comenta aí embaixo, não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve, aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o papai do céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!